o salve galera do clãs bulletinera com mais um vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal hoje eu trazer aí um vídeo bem explicativo de como funciona o bug aqui no esgoto do porto beleza eu gravei um vídeo bem completo caso você quiser assistir vai estar na descrição aí tá completão eu mostrando como é que faz aqui isso aqui vai ser o resumo tá um vídeo bem curtinho explicando como é que faz aí para quem ficou com dúvida tá teve algumas dúvidas lá alguns comentários lá que o que eu vi eu falei mano não é possível que ficou com esta dúvida então vou explicar para vocês aqui a maneira que funciona o bug beleza então está chegando que ela através deste vídeo já se inscreva seja muito bem vindo marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade como essa tá ok como que funciona aqui então o bug tá galera é primeiro mano você limpa é o esgoto todinho aqui mano normal tá se limpa essa parte de baixo do esgoto normal para quem não conhece mano é o esgoto aqui ele tem um esquema de toda vez que você faz a invasão dele você consegue subir por duas escadas apenas tá cada invasão você consegue subir duas escadas com esse bug que eu trouxe você consegue subir é fazer aí no caso três escadas a limpeza de três escadas em cada invasão tá ok e como que funciona galera digamos que aqui é você fez a invasão essa daqui é a primeira escada que você vai subir e aquela ali é a segunda beleza são duas escadas aí aleatórias até aí todo mundo entendeu né eu espero que sim então você vai fazer o seguinte procedimento você limpa essa parte aqui todinha limpa tudo pega todos os itens vem aqui nessa primeira escada sobe ela faz lá pega todos os itens certo balança base guarda e essa daqui que é o segredo tá é aqui que vai estar o bug tá galera por exemplo você só vai invadir essa esse andar aqui quando tiver próximo de resetar o seu bunker beleza para a gente vai faltando 10 minutos 20 minutos um pouco tempo aí para resetar beleza aí você faz a invasão dele para muitas pessoas entenderam que eu ia subir lá e não ia limpar um andar não galera você vai limpar um andar todinho é faltando um pouco para o andar resetar ou quando você tiver dormir for dormir lá deixa o celular lá não importa tá você vai subir beleza próximo do porto tá resetando aí e fa aí sim você limpa esse segundo andar todinho beleza limpa ele todinho só que você não vai descer tá você vai deixar o personagem lá em cima você tá se lembrar do que você tá lembrando que eu falei para você só fazer limpeza do segundo andar quando tiver próximo de resetar então aí quando você fizer esse procedimento você deixa o personagem lá em cima você não desce porque se você descer vai dar erro beleza então até agora acredito que todo mundo entendeu certo aí agora que vai ter o segredo que você vai deixar o personagem lá em cima aí que é que você faz você pode estar fechando o jogo beleza é pode fechar o jogo com o personagem lá em cima no segundo andar ou você pode estar tipo minimizando ele assim sabe você pega no minimiza e deixa ele aqui por algum tempo até ele dar o reset no mapa lá fora tem essa opção também acho que são segundos um minutinho ele já faz isso ele já te manda para o mapa lá fora aí o porto ele vai ter resetado né ele resetou por exemplo tá faltando lá 20 minutos 10 minutinhos pronto você limpou o segundo andar lá e deixou o personagem lá dentro ele resetou com você lá dentro do segundo andar pronto o bug foi feito beleza você vai entrar novamente e o personagem ele vai estar lá no segundo andar é isso mesmo ele vai estar lá no segundo andar só que o mapa você acabou de limpar ele vai estar resetado então você vai estar fazendo três andares aí certo você vai estar fazendo três andares beleza você já já fez três andares porque você já limpou o primeiro aqui ele já limpou o primeiro você já limpou o segundo deixou o personagem lá em cima beleza ele resetou essa recolheu todos os itens deixou lá em cima ele resetou e você apareceu lá em cima com ele de novo resetado só que você fez o mesmo andar ali duas vezes aí você o vídeo lá agora corrigindo um erro que tinha não é um erro né mas uma forma que essa daqui é mais econômica eu falei que aí agora você depois que fez esse procedimento você fecha o jogo e é para a floresta vermelha que a mais próxima né você fez a limpeza lá no segundo andar de novo né tal aí você fechava o jogo e ia para a floresta vermelha só que não você pode descer a escada normalmente beleza só descer a escada a escada que você vai aparecer aqui no início do porto beleza você vai aparecer aqui no início do porto aí ele vai estar todo resetado de novo beleza aí o bug o bug o bug aconteceu aí você vai vem aqui faz a limpeza normalmente de novo beleza dessa desse andar aqui de baixo digamos que é que tem essa escada aqui é que vai mudar aleatório não vai ser a mesma escada né mas digamos aqui um exemplo que é essa primeira escada e aquela segunda escada ali que tem várias espalhadas aí pelo mapa né só tô dando um exemplo aí eu espero que vocês estejam entendendo este exemplo tá galera galera não fiquem com dúvida é digamos aí você vai fazer de novo você vai lá limpou o esgoto aqui faz o a primeira escada limpa a primeira escada deixa a segunda escada só para limpar quando tiver próximo de resetar o porto é quando o porto tiver é próximo de resetar você entra aqui bonito gostoso sobe lá limpa o andar todinho beleza e deixa o personagem lá em cima e o o esperando o porto resetar aí o porto resetou você faz o procedimento ela eu espero realmente que não tenha ficar nenhuma dúvida aí é expliquei ó eu vou até mostrar aqui os outros locais então mano eu tô sem por aqui mas que essa roupa não quebra tá vendo ó tem outras escadas é que eu já invadi todas beleza pode ser qualquer uma dessas escadas que aparecesse esse bug que vai funcionar dessa seguinte maneira beleza então galera se gostou aí mano deixe seu likezão para fortalecer se inscreva no canal compartilha esse vídeo com um amigo um grande braço e fui